EXTRAVASADA 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 SAVEIRO EXTRAVASADA Oito alto-falantes ZK Batendo com pressão e qualidade Esse é mais um projeto Carlos Sound Hey baby, vamos a bailar bajo el sol Hey baby, felizes vamos perdiendo el control I'm watching you down, la calle vuela Can you feel the water, sin ti mi amor La vida es tela, when you're a brown boy Como una perra, you can burn to me Ven conmigo, le quiero un flow Baila conmigo, get down all day long Let's do it, en el ritmo del amor Baila conmigo, lingo, let's get on and on Can you feel the love, hey, hey, give it to me Can you feel the love, hey, hey, give it to me Mixagens e Produção DJ Jouty Original Ah, as novidades você ouve primeiro aqui Música Portal AutoSol, o site da galera, a automotiva Música 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 Música